Meus amigos do canal Roberto Lira, repórter no YouTube, estamos aqui na rodovia CE257, que liga Hidrolândia à rodovia que dá acesso a Ipu e a Ipueiras. Olha aqui o que eu acabo de encontrar, um cidadão, uma pessoa aqui fazendo o serviço de tapa-buraco. Olha só, já já nós vamos conversar com ele gente, mas é mais uma rodovia que está bastante esburacada. Nós vamos conversar com ele aqui, porque ele geralmente quando é um serviço do governo, as pessoas de uma empresa geralmente é mais de um trabalhador e ao mesmo tempo a gente sabe que geralmente trabalham com o fardamento da empresa contratada e tudo mais. O que me chamou a atenção aqui também, olha só essa placa que esse cidadão, pelo jeito foi ele que colocou, onde ele diz, ajude ao seu amigo, toda ajuda é bem-vinda. Aqui está essa placa, agora nós, olha só, muito buraco para todos os lados. Nós vamos, nossa reportagem está na estrada para fazer algumas matérias. matérias, estamos, olha só gente, o tamanho deste buraco. Você vê que esse buraco aqui, ele pega esse lado da rodovia quase todo. Aí do outro lado da pista, aliás, não é da outra mão, vamos dizer assim, já tem esses outros. E aqui está, olha só, este cidadão, pedi aqui licença a ele, aqui com a enxada, né? E apesar de que ele está com a blusa aqui, com tipo uma farda, mas vamos ver aqui com ele. Qual o seu nome, meu amigo? Matheus. Muito obrigado, viu, pedi a sua permissão aqui para nos contar aqui. Fale para a gente aí como é que é, você está fazendo esse trabalho aqui por conta de quem? É por mim mesmo, para ajudar o povo. Eu também, eu sou especial, eu não recebo o meu benefício ainda. Aí eu estou dando uma ajuda aqui, tapando os buracos para eu arrumar um dinheiro, para eu comprar um alimento, para eu comer, eu sou especial também, eu, meu aposento está em análise também. Pronto, o cidadão parou ali, não sei se ele vai lhe dar uma ajuda, mas olha só, gente, infelizmente, olha só, o cidadão aqui dando uma ajuda. Você poderia dar uma palavrinha, amigo, por favor, para o nosso canal? Certo. Qual o seu nome? H.J. H.J. H.J., você fez questão de parar e dar uma ajuda aqui para esse cidadão que está fazendo um trabalho que deveria ser, né, das autoridades, digamos assim. Com certeza. Você acha importante aí esse trabalho que ele está fazendo? Com certeza, né? A questão do buraco pode causar acidente e prejudica bastante, né? Perfeitamente. Qual o seu nome, por favor? H.J. H.J., mora onde? Santa Quitéria. Santa Quitéria. Pois foi um prazer, viu? Valeu. Boa viagem. Tudo de bom aí, viu? Valeu. Olha só, gente. Está aí, portanto. Ali vem mais um veículo. Pelo jeito, é da prefeitura de Ipú. Tudo bom, meu amigo? E aqui está, gente. Cidadão. Olha só. Ele recebe mais uma ajuda. Olha como é interessante a história desse rapaz. Olha aí, ele fazendo o trabalho. Olha, os equipamentos deles são esse, são essa, é, nessa par, né? Esse carrinho e também, né? O carrinho de mão, esse balde aqui e a inchada ali, né? Só isso e aquela placazinha lá que a gente mostrou pedindo ajuda. Olha só, gente. Vamos ver aqui melhor de perto, ó, o trabalho que ele está fazendo. Olha só. Tampando aqui esse buraco aqui. Veja só. O canal do povo. Tudo o que você precisa saber. A maior cobertura da região no comando de quem vai e onde a notícia está. Onde a notícia está. Roberto Lira. Onde a notícia está.